que é a valorização cultural destas tradições antigas, nós associamos, sentimos, eu pessoalmente senti quase uma obrigação moral porque reconheci qualidade ao projeto e principalmente potencial para crescer, de tal forma que nas conversas que tivemos com os trabalhos deste ano, inclusivamente já começámos a abordar coisas para o futuro. Portanto, o papel da OGS-21 aqui é, o nosso interesse é salvaguardar, ou garantir, ou possibilitar que a oferta cultural este ano, musical, seja oferecida, seja de facto um reviver dessas tradições, a verdade é que mais tradicional, com selo de qualidade, digamos assim. Temos um concerto de um artista local, que é um concerto que já está muito rodado, felizmente, o Luiz Antero tem apresentado com sucesso em muitos sítios, este ano também com uma parte de solidariedade de gravações, a nível local, etc., e vai ser uma capela, portanto vai ser, por sucesso, muito interessante, e as barbicares, que não sendo uma linguagem musical tipicamente beira-alta, enfim, mas nós também quando começamos a falar em origens, mais tarde ou mais cedo, estas coisas cruzam-se, e torna-se também interessante ver de onde é que nós vimos, e quais são os pontos em comum, portanto são três meninas, vem Débora, tem um repertório bastante interessante, e o que vai ser do agrado, e esperamos que seja do agrado, e que a coisa funcione bem. Basicamente, a nossa parceria é, não só para origens, mas também para a vida associativa, o HS21 sempre, desde o início, estabelecemos parcerias com várias outras entidades, também com o município, mas também com outras associações, portanto já há algum tempo que não era feito, estamos a retomar isso também, e acho que sim, nós agradecemos ao hospital ali lá, o ponto que fomos recebidos, e acho que sim, que temos muitas ideias já para trabalhar para o ressurro também.